Música Estamos aí no traje correto Aquela bota boa, confortável, muito importante Para vocês terem uma ideia Eu não tinha visto serpentes no sítio até uns 10 dias atrás Eu estava na captação de água Então pessoal, como eu estava dizendo Semana passada, uns 10 dias atrás mais ou menos Eu estava de bobeira olhando a captação de água que eu fiz Estava olhando a estrutura ali de cima dos telhados Quando de repente eu percebi Passando atrás de mim Um metro e meio, por aí Senti uma movimentação Fui dar aquela olhada De surpresa Adivinha, uma jararaca deveria ter mais ou menos Uns 50 centímetros Aquela cor mais marrom Estava um pouco camuflada Porque eu acabei cortando o capim Tinha bastante folha seca Só presenciei aquela Aquela passagem dela Ela passou rápido, não me atacou nada Até porque eu estava parado Só deu tempo de eu virar Ela já corria ali perto das bananas Então vai uma dica Sempre esteja com seus EPIs Seus equipamentos É óculos para você evitar de furar o olho Cai alguma coisa no seu olho Uma bota para não ser picado por serpentes e aranhas Inclusive luva Que a gente quando está acostumado a mexer com a terra no sítio A gente ganha muita confiança E é aí que a gente é pego de surpresa Vamos dar uma olhada aqui Eu plantei algumas espécies de feijão aqui Tem alguns já produzindo vagem O mato já cresceu Aqui tem as bananas Aqui eu estou começando um SAF galera Para quem não sabe um SAF Seria um sistema agroflorestal Então eu estou cortando bastante capim por aqui Estou fazendo as linhas das bananas E aqui tem batata doce Eu fiz uns canteiros aqui Coloquei a palha por cima Joguei um pouco de esterco E espalhei batata doce Como podem ver está ficando bem bonito Aqui já temos surpresas novas Bananas crescendo Está bem bacana o sistema Aqui do lado das bananas Tem um pouco de capim Que eu uso como biomassa Está na hora de roçar já Aí eu roço, deixo baixo Ele brota de novo E aí toda essa matéria Eu jogo para os canteiros Eu posso jogar para a esquerda Ou para a direita Que ali eu estou começando também Uma outra linha E aqui no meio A gente vai deixando um pouco O capim crescer Vai cortando Podem ver que tem bastante matéria orgânica E cada vez a gente vai enchendo mais Estamos na nossa banca aqui Que eu fiz aí um tempo atrás Inclusive eu fiz um vídeo Que se chama Playlist Ideias para sítio Que é uma Playlist É uma ideia que eu tenho Para mostrar para vocês Aquelas ideias básicas Que a gente vai desenvolvendo no sítio E pode servir para você Que está começando o sítio agora Que está fazendo Seus empreendimentos Essas pequenas obras E olha Vale muito a pena Você utiliza tábuas E vou estar deixando o link Na descrição E aqui quando acabar Como sugestão para você Aí Estava falando para vocês Sobre as mudas que eu trouxe Trouxe mudas de berinjela Trouxe muita muda Tem umas 50 mudas aqui já Olha Tem do alface Alface roxo também Estão um pouco estioladas Essas mudas aqui Tivemos algumas semanas De muita chuva E muito Muito nublado Na região E aí acontece isso mesmo Muda de cebolinha Para quem não conhece Essa aqui é uma muda de cebolinha Como podem ver Bem enraizada Está tudo úmido Vou fazer agora o plantio E quero mostrar para vocês Depois Beleza? 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 servidos pão com frango esse aqui não tem quem resista estou quase finalizando a horta das hortaliças que eu trouxe parei um pouco para tomar uma água mais uma invenção no sítio fica a dica para vocês suporte para cortar madeira para cortar tora você coloca ela aqui no meio feito com madeira aqui também muito bem pregado aquele jeito rosto galera mas é aquele jeito que funciona mas não é? não é? Vamos lá. Se inscreva no canal. Então galera, o sol já está se pondo, o dia está acabando, estou terminando de reunir as ferramentas e já vou embora. Consegui plantar o que eu queria, fiz algumas coisas hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Caso tenha gostado, deixe aqui nos comentários, coloque sugestão, um feedback, alguma coisa que dá para melhorar. Esse é o nosso primeiro episódio, espero que você tenha gostado. Miguel aqui com vocês, até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri